Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, quem me tira desta cova, e me leva até o céu, já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, todas as ordens às estrelas, e amar os seus limites, eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo, não há perrores, nem portas, que se fechem, diante da tua voz, não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé, diante de nós, e a tempestade, se acalma, não gosta daquele que, tudo criou, pois sua palavra, é pura, é escudo para os que, nele creem, não a ele foi,